O processo da Liza é tudo feito na prefeitura. Criança nasce, tudo. Dá, tipo, dinheiro, sabe? É isso que a gente vai levar. Se nada der certo, posso ser frentista. Oi, meu nome é Liza e eu moro no Japão com a minha esposa. Oi, pessoal. Hoje vamos fazer coisas de adulto, né, amor? Resolver burocracias japonesas. Pra quem não sabe, o Japão é cheio de burocracia, minha gente. Aí é papel pra tudo. Aí chegam os negócios, você tem que ir atrás, né? Tem. E, gente, realmente, tudo é papel. E é muito doido que a gente tem o quê? Você tem uns dois anos aqui, vamos fazer um ano e seis meses. E a gente, cada uma já... A Bruna já tem umas duas pastas. Eu já tenho uma pasta e meia. Não, e a tendência é só ir piorando, né? Isso. Aí a gente vai ver, vai pagar umas contas e vai lá no correio? É, tem que imprimir uns papel, né? Tira cópia de uns documentos e... Porque, assim, o processo da Liza é tudo feito na prefeitura. O meu, como é da empresa, é a empresa que faz, né? Então, o da Liza chega tudo em casa. E aí tem que resolver, não pode deixar pendência. Aí a gente vai lá e aí depois tem que comprar envelope e mandar pra prefeitura. Porque a prefeitura tá fechada. É, que hoje é sábado. É. E aí, ó. Eita. Ai, a garrafa. Derrubando tudo. Eita, a garrafa. Tá calor, né? Tá calor. Bom, é... Peraí, gente. A gente vai entrar aqui. Meu Deus, que carro quente. Meu Deus do céu. E que é esse negócio que a gente tem que ver? Que é sobre o meu processo? É sobre o... É porque como a Liza não tem renda, né? E mesmo se ela tivesse, a renda dela é baixa. A gente faz, tipo, uma declaração pra poder reduzir os impostos. Então, tipo, por exemplo, ela tem o seguro saúde. Que é feito pela prefeitura. Então, a gente vai lá e pede, tipo, uma redução pra não vir o valor cheio. Né? Que não pode ser o mesmo valor que, por exemplo, o meu. Que tem uma renda X, né? Então, assim, pra quem também tem renda baixa, também tem que fazer. A gente ainda tá descobrindo. Então, assim, o que a gente for descobrindo de novidade, a gente vai falando pra vocês. Vai mantendo vocês informados. Ano passado, a gente já pagou o carnê dela de seguro saúde. Esse ano, vamos ver quanto que vai vir. Ainda não chegou o carnezinho, né? Vamos ver. Ai, ai, ai. Então, vamos lá. Meu Deus, tá muito quente. A Liza anda colocando uma blusa de longe. É que, eu não sei, eu não me sinto muito confortável entrando nos lugares mostrando todas as tatuagens ainda. Ou é a moça da perna ou a moça dos braços. É, os dois juntos não dá, né? Agora, vamos lá. Tirar os copos dos meus documentos. Tira o documento. Pra me esquecer, né, amor? Tem que lembrar. É. Aí, de novo. Põe o documento na máquina. Aí, ele vai ler. Já viu? Não, aí você tem que virar. Porque eles pedem os dois lados. Tá. Aí, ele leu e vai mostrar aqui como que ele leu, né? Aí, se você quiser, é só imprimir. Tcharam! Vem cá. Aí, paga na máquina mesmo. A Bruna vai mostrar aqui. Ah, você já pagou? É, porque põe o dinheiro aqui. Tem aqui o dinheiro pra colocar o dinheiro e o troquinho sai lá embaixo. Não pode esquecer o troco e nem os documentos na máquina. Eu acho que tem um aqui. E tem mesmo. Eu já esqueci uma vez. E o documento mais importante, os aerocard. Aí, agora, gente... Vamos comprar envelope lá no Hia Kuei. Isso. Então, vamos lá. Obrigada. Estamos já aqui no Hia Kuei, no Seria. Ah, o que eu achei? É a adesivinha do gatinho, o Moffsando. Ai, que gracinha, também. A Lisa é doida do coelhinho, o coelhinho esquisito dela lá. E eu sou a doida do gatinho. Do gatinho fofinho. Aí, a Bruna já achou aqui o envelope. Gente, é isso que a gente vai levar. Vem 14. É, esse daqui, ó. Toda vez que a gente vai mandar documento pelo correio, aí a gente compra lá no correio. Isso é mais caro, né? É. Aí, vou mostrar aqui pra vocês. É uma partezinha que só tem esses envelopes. Esses envelopes. Aí, a Bruna pegou essa partezinha aqui. Aqui no Japão, é muita tradição eles darem, por exemplo, no casamento ou em quando, tipo, alguém, alguma criança nasce, tudo, dá, tipo, dinheiro, sabe? Aí, eles colocam num envelopezinho fofinho. Aí, ó, esse aqui, por exemplo, é de quando tem o neném. Aí, você coloca o dinheiro. Bem legal, né? O presente é legal, mas o dinheiro também é legal, né? É, que aí a mãezinha, o paizinho já vê o que precisa, né? Aí, acho que esses são de aniversário. Que fofinho. Do Kimeto. Ah, não, é envelopinho. É envelopinho. Ah, e também tem do castelo ali, ó. Legal. E esse aqui? Ó. Olha o tamanho desse aqui. Nossa. Sentamos aqui no... A gente tá no Apto, né? Ele é... Tem uma partezinha que tem uma pressa alimentação. A gente sentou aqui porque a Bruna vai preencher aqui o endereço no envelope direitinho e ver o que há de que botar aqui dentro. Aí, a gente tá aqui, assim. Daqui a pouco, a gente vai levar lá pro Correio. Aí, a gente tá pensando em almoçar aqui mesmo, né, amor? É, ou vamos comer aqui ou vamos comer, tipo, num restaurante aqui próximo, né? Isso. Aí, aqui tem aquele sugakiá e tem um... Casa Matsuri, é isso? É. É isso daí. Aí, são comidas no valores entre... 500 e 60, 500 e pouquinho, a uns 800 e... Não são muito caras. Aí, a gente tá pensando aqui. Agora, enquanto a Bruna preenche o endereço de casa, eu vou ficar aqui aguardando e daqui a pouco, a gente volta. Gente, olha a nossa comidinha. De novo, coreano, eu sei. A gente não resiste a um bom bibimba. Gente, ele tá muito bonito. E tá na... É igual aquele lá. Na pedra, o meu bem queijo. E ele foi... Nossa, aqui é uma notinha pra mim. O total deu 1.639, muito barato. Nossa, o cheiro tá bom. Hoje, a gente queria uma comida mais... Que não limpa a torrasse muito, né, amor? É. Porque a gente vai sair de noite e aí a gente quer deixar o estrômago pra... Pra mais tarde. E aí? Bom? Gostosinho. Gostosinho? Gostosinho. Eu sempre queimo a boca porque ele vem na pedra. Hum. Esse 1 é especial. A nossa amiga, que mora nos Estados Unidos. Gostosinho. Minha amiga das amigas. É. Se é amiga das amigas, é a nossa amiga. Gostoso. Bom, né? Hum. O que você achou? Esse é gostoso. Hummm... O duro é que eu como um, aí eu falo, não, esse é o melhor. Aí eu como o outro, não, esse é o melhor. Mas esse tá bom, viu? Superou as expectativas porque pelo preço ser barato, eu achei que fosse... Ah, ok, sabe? É. Mas tá bom. Tá gostoso. Apimentadinho no... No ponto. No ponto. Não tá nem tão forte nem tão fácil. É, é verdade. Tá gostoso. Ó ela toda linda. Nossa, a gente comeu, agora tá ardendo os lábios, né? Aí a gente vai ali do outro lado, né, amor? Da rua. Sim. A gente vai atravessar aqui certinho. Aí aqui, gente, é um porto. Né, amor? Sim. Tem uns navis gigantes, bem bonitos. Nossa, mas agora melhorou um pouco o clima. Tava bem abafado. É, tava bem quente. Agora tá dando um ventinho, né? É. Amor, amor, amor. Manda pro pessoal, já que a gente tá aqui, manda pro pessoal o meu look de hoje. Meu look de hoje. Olha ela, gente, com a papete. Toda verão hoje. É só fazer um pouquinho de calor que a papete já... Já entra em ação. É, a papete do Seninha. Sim, 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 sim. Simbora. Vamos. Vamos. E aí, gente, com a papete. E aí, gente. Hoje eu estou em frente, isso é particular Toda linda Toda independente Aqui, né? É Se nada der certo, posso ser frentista Estamos no posto de gasolina ainda Então, a Bruna vai passar o carro naquelas máquinas de lavar carro É, gente, assim, o outro é melhor, lógico, né? Mas tem dia que a gente não está com tempo, né? Então, e por que você vai lavar? Porque os passarinhos cagam tudo no carro Não, 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 não O vídeo de hoje foi assim, um pouquinho mais leve, né, meu bem? Um pouquinho mais tranquilo Sim Resolvendo essas coisas de adulto Porque precisa É, a vida não é só comer comida gostosa e bater perna Exatamente Ainda é cedo, é uma e meia E só que mais tarde a gente vai sair Só que aí isso vai ficar para um outro vídeo Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal Para ajudar a Lisa Que ela está fazendo muita coisa legal Que ela é demais, gente Minha esposa é minha fã número um É, eu sou a que assiste o primeiro É, sai o vídeo no canal e ela é a primeira a assistir É, está lá ainda Zero visualizações, zero dia Eu sou a primeira Às vezes eu falho É, às vezes Às vezes é É outro Outra pessoa Outra pessoa É Mas, gente, é isso Eu espero mesmo que vocês tenham gostado De passar esse dia com a gente Muitos, muitos beijinhos E até o próximo vídeo Tchau Tchau